E já estão em Rio Preto os dois homens que confessaram ter matado o delegado do D-Inter 5, Guerino Sofaneto. Ontem à tarde, o delegado da DIG apresentou detalhes do motivo do crime. Acompanhe. Segundo o delegado da DIG, Abner Calisto e Rodrigo Costa tinham acabado de sair de uma festa quando encontraram o delegado Guerino Sofaneto parado na caminhonete dele falando ao celular, às margens da BR-153. Foi quando os dois criminosos abordaram a vítima para roubar o veículo para irem até São Paulo, na casa das famílias. Até então, eles não sabiam de que se tratava de um delegado. Os dois estavam no benefício da saída temporária. Abordaram ele no acostamento e renderam ele sem qualquer tipo de arma, apenas agressivamente contra o doutor Guerino, sem saber que era delegado de polícia ou policial também, deitado o doutor Guerino, a vítima, no banco traseiro da caminhonete. Na hora que ele acendeu a luz interna da caminhonete, ele percebeu que no banco, entre o banco do motorista e o banco do passageiro, tinha uma arma. Viu que na arma tinha um escudo, né? O emblema da polícia civil, ele falou, da polícia, né? Ele falou, é polícia, é polícia. E aí o doutor falou, não, não sou polícia, essa arma não é minha, tal, tal, e quis se esquivar. Mas assim mesmo, o Abner, que foi preso em São Paulo, que estava no comando da caminhonete, falou, nós vamos te matar. E resolveram os dois matar o Guerino. De acordo com a polícia, a dupla só foi descobrir quem era a vítima quando foram lavar o veículo em São Paulo. Eles foram arrancar, foram arrancar o tapete e tal, acharam a funcional, os documentos pessoais, o distintivo e a carteira, a algema do doutor Guerino, tudo dentro de um console ali do lado do motorista, por baixo, estava escondida. Então, aí é que eles assumiram, até ele falou, que B.O. que nós entramos. Para a polícia, o crime está praticamente esclarecido e descarta que a morte do delegado tenha sido encomendada. Tendo em vista que o fato dele ter sido morto com a própria arma dele, se fosse ladrões, que fosse para matar ele, ele teria ido com armado. Então, esse é o fato que leva a crer que não foi uma encomenda que foi para matar um delegado de polícia. Abner Calisto e Rodrigo Costa estão na diga de Rio Preto. A polícia agora vai ouvir formalmente o Abner para dar prosseguimento no caso. Vou pedir desculpa a alguns de vocês pela minha, às vezes, indelicadeza, né doutor? Eu até pedi, peço publicamente porque a gente fica nervoso, está tenso e triste.